Não tô aguentando mais Longe da minha paixão, e sem ela do meu lado, tô vivendo sem razão Eu não sei mais quem eu sou, a saudade me apavora De paixão eu fui a lona, a solidão só me detona, nem com reza vai embora Eu não sei mais quem eu sou, a saudade me apavora De paixão eu fui a lona, a solidão só me detona, nem com reza vai embora Não tô aguentando mais, coração rodopiou Donde eu caio pra trás, do meu peito judio Coração tá machucado, longe da minha paixão E sem ela do meu lado, tô vivendo sem razão Eu não sei mais quem eu sou, a saudade me apavora De paixão eu fui a lona, a solidão só me detona, nem com reza vai embora Eu não sei mais quem eu sou, a saudade me apavora De paixão eu fui a lona, a solidão só me detona, nem com reza vai embora Eu não sei mais quem eu sou, a saudade me apavora De paixão eu fui a lona, a solidão só me detona, nem com reza vai embora De paixão eu fui a lona, a solidão só me detona, nem com reza vai embora De paixão eu fui a lona, a solidão só me detona, nem com reza vai embora